Olá! Bom, nessa vídeo-aula, dando sequência aqui ao GoTru, e dando sequência também nos tours dos museus, como nós já fizemos no Museu da Paz e a Casa do Colonizador, eu vou mostrar para vocês como que nós enviamos um tour, como que eu coloco, envio a Crio, né? Um novo tour aqui no GoTru e também faço o upload das fotografias. Então, bem simples, você vai linkar aí a tua conta Google aqui no GoTru, e uma vez linkado a conta aqui, você já tem as abas, né? O Dashboard e Constellations. Então, uma vez que você entra aqui nessa aba Constellations, criar um novo tour, vai pesquisar aqui pelo CID do local, ó, Start, vou pesquisar aqui pelo CID do local, ó, Museu Emílio da Silva, ele já localizou ali a Avenida Marechal da Doutora da Fonseca, esse daqui é o lugar, eu vou dar um avançar aqui, criar um novo tour. Esse tour, ele foi feito em dois, o museu ele tem dois andares, né? Então, nós vamos usar aquela ferramenta, que eu já comentei no vídeo anterior, a questão dos andares. Então, ó, primeiro andar, eu vou então clicar aqui e vou puxar as fotos desse primeiro andar, né? Então, vamos localizar aqui os arquivos, que eu tenho aqui, ó. Então, eu tenho separado, primeiro piso e segundo piso. Vou puxar as primeiras imagens do primeiro piso. E vamos deixar fazendo upload e já vou colocar a subir o segundo. O segundo piso, above ground. Clico nele. E fazendo upload do segundo piso. Bom, dando sequência ao nosso processo de publicação, uma vez que você concluiu o envio, né, dos panoramas aqui, no campo de upload panoramas, nós vamos entrar nessa aba aqui, ó, criar navegação, tá? Então, é nessa aba aqui que nós vamos fazer a moderação agora do nosso tour. E essa aba eu já falei sobre ela, né, em outros vídeos, mas ela é bem simplificada aqui do go-through. Eu tenho no lado direito todas as minhas panoramas, né, são 65 panoramas divididos em dois pavimentos. E aqui do lado, né, tá tudo desordenado, mas eu tenho todas as panorâmicas. Primeiro passo, eu dou dois cliques na imagem, aqui em cima eu consigo visualizar ela, e ela vem para o meu preview, né. Segundo passo, eu coloco a linha vermelha na posição que eu vou avançar para a próxima imagem, por exemplo, ela vai avançar um pouco para essa imagem aqui. Deixa eu ver qual que está mais distante. Dou dois cliques, e avanço para a próxima imagem, coloco o elemento sobre o elemento, ó, e você tem essa sensação de que está navegando, andando pelo ambiente. Na verdade é o contrário aqui, eu vou fechar e vou fazer novamente, ó, clico aqui e clico aqui, as imagens vêm para cá. Então, a imagem número dois, ela está mais distante. Então, é a primeira imagem que vai começar, depois eu avanço para essa imagem um pouco mais próxima. Na verdade, eu não vou deixar as duas, eu vou deixar apenas uma, mas só estou ilustrando aqui como ficaria, né, esse processo, ó, você avançar de uma imagem para a outra, a imagem número três, por exemplo, ó, então você vai fazendo esse caminho de andar pela imagem, e se você voltar, você vai ver que ela fica também levando para a mesma posição e para a mesma direção sempre. Então, é bem interessante esse modo do Go Through, de você ir montando a constelação, né, com as fotografias. Então, vamos achar aqui o próximo ponto de conexão, que são pontos aqui na frente do museu, né, então vamos achar essas imagens aqui. ó, então aqui, aqui e aqui, essa aqui é um pouquinho mais distante, então essa é a próxima imagem, ó, todas elas estão apontando na mesma direção, ela vai ser ali embaixo, ó, ó, né, e agora o próximo ponto. E aí, a partir do momento que ela vai sendo linkada uma com a outra, ela vem para esse canto esquerdo, ela sai daqui do canto direito, então de forma que você vai vendo, o teu objetivo é diminuir, eliminar todas essas fotos aqui, que aí você finalizou, fechou todas as ligações. aqui tudo, tudo certo por enquanto, ó, olha como a gente vai tendo essa sensação de navegação realmente. então é isso, o objetivo agora é fazer todas as ligações aqui. o objetivo agora é fazer todas as ligações aqui.